Boa noite, vamos para as notícias. Hoje no CCJ aconteceu algo lamentável. Presidente da mesa, Rui Falcão, do PT, ofende Nicolas Ferreira. Bora conferir o vídeo. Como vocês podem ver no vídeo, o presidente da mesa, Rui Falcão, ofendeu Nicolas Ferreira. E aí, qual a opinião de vocês? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.